O Tonhão bateu errado 0x0, o Frank Lampard faz a cobrança Stoscov, é a chance Giolezi corta Donald Trump na direita Mr. Trump Pro gol Errou Errou, caramba Tiro de meta Ailton Cruz, goleiro Fluminense das antigas Fluminense dos anos 90 Aquele Fluminense dos bons tempos Vamos lá Esse aí é o Fernando Redondo Mandou mal, mandou mal Dos tempos que não tinha redes sociais Fluminense das antigas Aí Andréas Breme, Fernando Redondo pegou mal Stoscov Simeone ganhou do Redondo Redondo, toma dele Olha, os dois jogaram juntos na Argentina Os dois tem história Fernando Redondo e Simeone Os dois tem história Tem Andréas Breme Foi campeão do mundo em 90 Simeone Stoscov Tem dois nele Dois do Stoscov Stoscov Vai bater pro gol Donald Trump bateu Pra fora Zero pra um lado Zero pro outro O gol não quer sair Eu tive que vir pra cá Porque a câmera Tava ok Não ia conseguir gravar o sol Simeone Stoscov Stoscov Donald Trump na ponta direita Ele vai pra cima Tem Simeone dentro da área Stoscov Chuta em cima do Tonhão Aí o Tom Cruise Se enrola O Lombardo tá reclamando ali Que o Ailton Cruz jogou pra fora Falta Falta do Simeone no Pandev Junho César Tá zero a zero Ninguém tá acertando Ninguém Tá fazendo o gol Tá difícil Pros dois times Tanto pro Arsenal Quanto pro Newcastle Tá acabando O jogo Junho César Cruz É a chance Pandev Do Frank Lampard O Newcastle Tá empatando Com o Arsenal Zero a zero Os dois times Não estão conseguindo Fazer o gol Vamos lá Tá acabando o jogo Tá acabando o jogo Fernando Redondo Recebe Sempre ele Tá jogado Virou camisa 10 Do time Olha a chance Jalese E a chance Do Newcastle Simeone Simeone recebe Do Puskas Tem o Donald Trump Do lado Stochkov De novo Lá vai Stochkov Tem o Jalese na marcação Stochkov Vai pra cima Simeone Ajeitou Donald Trump E bateu Pro gol Na trave No travessão Stochkov E bateu Ailton Cruz Pegou E jogou Pra escanteio Meu Deus Meu Deus O Donald Trump Conseguiu jogar Na trave Olha Cruzamento na área Cabeça Ninguém chega Simeone Bateu Pra fora Zero a zero Fim de jogo Zero para o Newcastle Zero para o Arsenal O Newcastle Quase fez o gol Com o Donald Trump Vamos fazer o seguinte A gente vai Para um break Vamos voltar Depois do break E aí o bicho Vai pegar Que ainda tem muito jogo Pela frente Voltamos depois do break Aí o bicho pega